Se deu um beijo doce, me abraçou E brilha a boca, no ponto alto do amor Já era dia, a sua casa, minha amor Eu te abraçou, me abraçou Se eu morrer, eu sou da Japão Eu não sou de telecom, sou um cara carente Eu não me abraçou Se eu morrer, eu te abençoar Se eu morrer, eu te abençoar Se eu morrer, eu te abençoar Faça tudo comigo Mas eu me deixe Ficar que ela Música E aí 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 E aí